A gente adora falar em tendência aqui no programa E uma tendência muito forte que vem por aí agora, que já está vindo São as sardas Muitas mulheres passaram anos escondendo as suas sardas, não é, Dani? E hoje elas são um sinal de rejuvenescimento, não é? Porque deixam a mulher com uma escada de menina E elas estão, quem não tem, está fazendo questão de colocar Como é que é feito nisso? É uma tendência que já vem desde 2005, nas passarelas, né, Carmen? E as pessoas achavam que não ia pegar, né? Acharam que não ia pegar e já estavam uns dois anos bombando por aí Então, assim, como a maquiagem do verão é uma maquiagem mais leve, mais natural E aparecer as sardas deixa de naturalidade De pessoa jovem, de rejuvenescimento Agora está todo mundo querendo deixar as sardas à mostra, né? Eu, particularmente, como esteticista, digo Vamos continuar colocando o filtro solar, né? Claro Claro que quem tem, ótimo, que pode valorizar, né? Uma maquiagem bem leve Mas é isso que eu ia te perguntar Porque quem tem a sarda já Quando ela vai se maquiar, automaticamente esconde, não é? E daí? Faz o que? Porque a mulher vai ser de cara lavada Isso Agora tem um monte de produtos CC Cream, BB Cream Que são mais leves, mais fluidos, mais aguadinhos E que não vão cobrir toda a pele Não vão dar uma cobertura total Então vai deixar a pele mais limpa, né? Mais natural E daí vai passar um blushzinho, um bronzer Ou um blushzinho mais rosado Aquele efeito também De sol De sol Pega bem nas áreas onde pega o sol Isso Então, assim, bastante camadas de rímel Um gloss Mas hoje em dia a pele mais natural possível De preferência com aspecto de... Saudável, de saúde É, mas assim, até com aspecto de pele meio oleosa Quanto mais iluminada Até com aspecto de pele assim Ai, tá super brilhante mesmo, assim Tipo, meio suadinha Meio mais natural possível Também dá pra borrifar nas águas termais Pra ficar mais úmida, mais luminosa também Quem não tem sardas? Pois é Tem alguns tutoriais agora na internet Que ensina a fazer sardas e tal Eu acho que não seria o caso, né, Karen? Mas existem até adesivos hoje Senão a gente vai sentir que tá indo pra festa de São João Não fica meio caricato Não, mas fica bem natural Eles mostram como faz Eu vi uma foto da Grazi Massafera Com as sardinhas, não é? Ficou muito natural Ficou bem delicadinho E ela, ruivas e loiras, pega super bem, né? Claro Fica bonito Agora não é todo mundo que fica bem, né? Que cai bem Mas tem até agora uns adesivos pra colocar Tem pra vender Que tu coloca e daí tu fica com esse aspecto natural Não parece adesivo? Não, não parece É muito natural mesmo Mas é também um modismo, né? É uma questão de gosto Eu acho assim, é uma questão de gosto Mas é uma tendência que tá aí E a gente tem que falar, né? Eu acho que quem tem deve mostrar E quem não tem, que não goste Que não goste Eu também acho A pele mais natural possível, né? Que fica super bem, super saudável E bem a cara do verão Bem natural Dica da nossa expert Aqui, nossa consultora Maquiagem Dani Serpa Aqui do Gilson Colares Visaginhos em Beleza Semana que vem tem mais No início do programa E o Gilson estávamos falando De uma tendência Que vem despontando por aí, não é Gilson? Tá voltando Que é o cabelo longo E liso Chapinha Tirando a chapinha da gaveta de novo E claro Quem é que é a nossa salvação Porque corta cabelo Fica na moda Faz o long bob A gente vem aqui pro cabelo Não é? Tem solução, né? Já começou um pouquinho Mas é Eu já comecei Semana passada Com o Fabiano Claro que eu Não tenho idade Pra fazer aquele cabelo E isso E meio cumprindo Mas eu deixei ele um pouquinho mais longo Porque eu gosto de mudar Não é? E daí Cheguei aqui e disse Fabiano Vamos lá, né? Daí tu mudou a cor, né Fabiano? Nós colocamos as sachinhas, não é? A gente deu aquela alongada Como A gente estava usando um estilo long bob, né? Então a gente teve que usar duas faixas Olha, foi toda a diferença Pra entrar bem as camadas, né? E o Gilson deu uma desfiadinha pra uniformizar Uniformizar Mas é, mas vocês veem como é fácil Porque em pleno verão Eu fiz isso e é vida normal, não é? Sim, exatamente Casualmente, como eu falei no início do programa Né, Carmen? Hoje, né? Cabendo hoje mesmo Tive uma cliente que há uns bons anos Ela usava o cabelo Chanel Que é a Elsa, nossa cliente E veio colocar uma faixa Alongando um pouquinho o cabelo Como ela disse Gilson se torna fácil de capunzel É, tudo Tudo vai depender do comprimento do cabelo Claro E aí a gente vai ter que jogar com as faixas Sim, ou uma ou duas Dependendo do corte O meu rumo era muito perto Ele precisou de duas pra poder Fazer as camadas Tirar o degrau Diz uma coisa, Fabiano E tem muitas pessoas que fazem Que fazem o alongamento com a queratina Eu, pessoalmente, prefiro a faixa Porque ela não danifica Tu tirou a faixa, tá tudo igual, né? Tu também é aberto da faixa, não é? A queratina é meio perigosa Por causa que ela gruda o cabelo ali, né? E às vezes pra tirar A queratina vai ressecando Vai deixando duro o cabelo Pode quebrar Não, e eu vou te contar uma coisa É bem comum isso acontecer De quebrar Tu sabe que há muitos anos atrás Quando ele ainda não fazia com faixa Eu fiz uma vez Aquele alongamento com a queratina do fio Então você sabe o que acontece E quem tem vai me dar razão Às vezes tu tá num lugar Quando tu vê vem vindo o fio Daí tu tá numa janta Tu discretamente vai enrolando Tira e bota dentro da bolsa É uma coisa horrível Vai puxando, vai puxando Vai dentro e faz escova E tu faz um rabo Ele aparece E esse aqui não aparece nada, ó Eu posso puxar Como eu quiser Posso fazer um copo Fazer um rabo Que não aparece nada Tu não sente nada Tu tira a hora que tu quer Bota a hora que tu quer E não estrabe o cabelo É porque o ponto que o Fabiano usa É um ponto que não é tão comum assim É o ponto, a gente chama o ponto americano Que é um ponto que cada ponto tem três nós Tu prendeu o melhor, né? Isso, é Que daí tem três nós nesse ponto E aí a gente distribui Ele não prende todo o cabelo Não, ele não traciona também Não traciona tanto Isso aí vai também É, vai depender muito também da sensibilidade Tem gente que gosta que fique bem tracionada, né? Mas geralmente a gente usa não tanto Porque daí Em tração ele vai puxar o cabelo E às vezes acaba arrebentando Dependendo do cabelo Então é melhor deixar um pouquinho mais soltinho mesmo Distribuir bem os pontos Claro E deixar um pouquinho de toque mais equilíbrio E pra quem não sabe Assim, ó Pra quem não pensa num cabelo mais longo Esse mega de faixinha Ele serve também pra volume Mesmo pra um cabelo curto Porque tem muitas mulheres Que não tem o volume necessário Pra fazer uma esporte Pra fazer um chanel E precisam do volume E é uma salvação também, né? É, com certeza Quem tem aquele cabelo fininho Bem baixinho, né? Tá sempre brigando pra ter um volume Pra ter aquele cabelo mais armado Que também é uma tendência Também esse ano, né? Também o cabelo mais armado Mais armadão Então Dá pra botar pra encher Pra dar volume Pra ter aquele cabelão mais voaçante Mais volumoso É isso aí Então fica a dica, ó Direto do Gilson Colares Diz a giz Beleza Esse ano O cara é o Fabiano É ele que vai botar o trago É o que é o típico Ah, então Quer um mega de mim Que marca com ele É isso aí Gente, obrigada por hoje Obrigada, nossa Taremos de volta Tchau Tchau Obrigado.